Olá, o lucro dos pequenos negócios no Brasil cresceu 27% em 10 anos. Eles também foram responsáveis pela geração de quase 6 milhões de empregos formais. Os dados fazem parte da terceira edição do estudo Vozes da Nova Classe Média. Sobre o assunto, vamos conversar com Diana Grossner, diretora do programa Classe Média da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Tudo bem, Diana? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Carla. É sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho. Bom, vocês tinham ideia da importância do pequeno empreendedor para a nova classe média? Foi uma surpresa esse resultado? É, não, não foi uma surpresa. Nós já tínhamos ideia da importância do pequeno empreendedor, por isso mesmo resolvemos dedicar uma edição, um capítulo do nosso caderno Vozes da Classe Média para esse segmento. E quem são os pequenos empreendedores brasileiros? Qual é o perfil dessas pessoas? Os pequenos empreendedores são trabalhadores por conta própria, que recentemente tiveram, tem oportunidade de se formalizar como empreendedores individuais, e também são pequenos empregadores, né? Aqui nós consideramos os empregadores com até 10 empregados. Quando a gente pensa em microempreendedor individual ou empreendedor individual, né? É o quê? É um pipoqueiro, é uma costureira, enfim, a gente pensa o quê exatamente? São que profissões? Muito variados, tem pipoqueiro, costureiro, artistas, fotógrafos, enfim, todo tipo de trabalhador. Trabalhador por conta própria, atividade econômica. E apesar de ser pequeno empreendedor, eles empregam bastante gente e contribuem bastante para a economia, né? Exatamente. Eles geram, o número de empregos que eles geram corresponde à força de trabalho total da Argentina. Quer dizer, todos os trabalhos trabalhadores da Argentina é o que os pequenos empreendedores geram de emprego no Brasil. O brasileiro tem essa vocação, né, para ser um empreendedor? É, na verdade, o Brasil está bem próximo da média mundial, né? Não sei se é uma vocação, mas porque antes muita gente aqui no Brasil era um empreendedor porque não conseguia um emprego melhor, né? Na verdade, as pessoas queriam ter uma relação de emprego com carteira assinada e como elas não conseguiam, elas partiam para o pequeno, para as atividades por conta própria, pequeno empreendedorismo. Isso mudou? Isso mudou, sim. Hoje, os pequenos empreendimentos estão mais formais, os anos de estudo dos pequenos empreendedores aumentou. Então, a renda desses pequenos empreendimentos aumentou também. O porte deles, quantos empregados eles empregam aumentou. Então, nós achamos que, como o mercado de trabalho formal cresceu muito, né, foram gerados quase 20 milhões de postos formais nos últimos 10 anos, 16 milhões só de trabalhadores que ganham entre um e dois salários mínimos, novos postos formais. Quer dizer, então, muita gente que queria um emprego, queria trabalhar como empregado, conseguiu emprego. Quem está se dedicando à atividade de empreendedor, nós acreditamos que são pessoas que realmente têm essa vocação, esse desejo, né? As pessoas deixam uma estratégia de sobrevivência e passam a adotar a atividade de empreender como uma estratégia de vida. Bom, você disse que o nível de escolaridade aumentou, né? Qual é o reflexo disso, né? Uma melhor educação está criando novos empresários ou é o contrário, né? Com mais renda a pessoa pode se qualificar, voltar a estudar, enfim, o que que se explica a isso? Bom, acredito que as duas coisas, né? Que tanto a educação aumentou, tem mais vagas, mais gente tendo acesso à educação superior, quanto tem aquelas pessoas que sempre quiseram estudar e que agora têm oportunidade. A gente tem financiamentos, tem muitos mecanismos facilitadores para as pessoas continuarem estudando. E a gente sabe que o mercado é exigente, né? Então, quem tem qualificação ocupa mais espaço, né? Exatamente. O retorno pela educação é muito grande, né? As pessoas, a educação traz muito retorno em termos de renda. As pessoas que estudam mais ganham mais. Bom, de que forma que a formalização contribui para aquecer a economia? Bom, a formalização deixa as pessoas mais tranquilas, né? Elas ficam com uma sensação de mais... Não só a sensação, é verdade, a renda delas fica mais estável. Elas conseguem fazer um planejamento no tempo maior, olhar para frente. Então, isso facilita na hora de fazer um financiamento. O acesso a crédito aqui para consumo é muito grande no Brasil. A classe média tem um acesso muito grande a financiamento. Então, essas pessoas conseguem planejar, fazer um planejamento financeiro melhor e conseguem, então, fazer melhores financiamentos e poder... Assim, elas podem consumir mais. Só para ficar mais claro, né? Quando a gente fala de formalização, é carteira assinada. Carteira assinada. É contribuir para a previdência social, né? Ter acesso aos benefícios previdenciários. Exatamente. Seguro desemprego, aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade. Que ter previdência não é só aposentadoria, né? Tem todos os outros benefícios que asseguram ao trabalhador e à sua família. Isso aí cria uma estabilidade, uma tranquilidade, né? Isso cria uma tranquilidade para a família também, porque se o trabalhador vier a falecer, tem a pensão para a família. Enfim, então, mais pessoas, empregos formais, são mais famílias asseguradas. Com mais famílias que têm acesso ao sistema de proteção público ao trabalhador. Bem, uma vez formalizado, esse pequeno empreendedor, ele pode contratar pessoas? Bom, aqui nós estamos chamando pequeno empreendedor, não só os empreendedores individuais, né? Os empreendedores individuais, assim entendidos, definidos na lei que criou esse estatuto, eles podem contratar até uma pessoa pagando um salário mínimo ou piso da categoria. Eles têm essa restrição. Passando disso, daí ele se enquadra já como uma microempresa. Se ele quiser ter mais empregados, ele pode, só que aí ele vai passar por uma outra categoria de microempresa, vai pagar um pouco mais de imposto, mas em geral são empreendedores que têm mais capacidade. E aí nessa cadeia todo mundo ganha, são novos trabalhadores formalizados, né? Exatamente. E aí vai. Exatamente. Os empreendedores individuais, eles também têm muitas vantagens em termos de financiamento, em assessoria. O Sebrae presta assessoria para esses empreendedores, tem linhas próprias, muito vantajosas. Fora o acesso à previdência, é um custo bem baixo. Bom, a pesquisa mostrou também que esse pessoal está ganhando mais, né? A renda aumentou. Exatamente. A renda aumentou. E uma coisa positiva, um fato positivo, é que a renda de quem ganhava menos aumentou mais do que a renda daqueles que inicialmente tinham rendas maiores, né? Ou seja, a renda de quem era mais pobre aumentou mais. E aí as desigualdades de renda diminuíram. Há 10 anos atrás, o empreendedor ganhava em média 80% mais do que o empregado. Hoje, já ganha 65% a mais. Ou seja, diminuiu a diferença de remuneração entre o empreendedor e seu empregado. Bom, diante desse cenário, né? Como é que você definiria o papel dos pequenos empreendedores agora na expansão da nova classe média? Bom, eles contribuíram tanto com os postos que eles geram para eles mesmos, né? Os empreendedores como atividade, como também com os empregados. E esses empregados, dos pequenos empreendedores, eles estão majoritariamente na classe média. Ou seja, mais de 60% dos empregados dos pequenos empreendedores já fazem parte da classe média. Entre os empreendedores, o pequeno empreendedorismo também é uma importante forma de ascensão para a classe alta. Então, muitos pequenos empreendedores nos últimos 10 anos conseguiram partir da classe média para a classe alta. Bom, o que significa para o Brasil ter uma classe média forte? Bom, isso significa um mercado consumidor aqui no país robusto, diminui a nossa dependência de vender para fora. Então, nossa vulnerabilidade a crises externas fica bem menor. Isso foi comprovado agora recentemente, né? Exatamente. Então, o Brasil conta com uma capacidade de consumo interna muito grande. São pessoas que querem consumir. Quanto mais renda elas tiverem, elas vão consumir mais, né? Acho que o brasileiro ainda tem uma sede de consumo muito grande. Por isso, tem tantas compras parceladas e as pessoas querem equipar suas casas, querem uma vida mais confortável. É bom consumir, mas tem que ter cuidado também, né? Não pode se endividar, né? É, bom consumir, bom ter cuidado. É importante que as pessoas sejam informadas, né? Então, o Banco Central, nós junto com o Banco Central, nós temos umas iniciativas na área de educação financeira voltadas justamente para como informar essas pessoas que estão chegando à classe média, que estão encantadas com essa capacidade de financiar, como educar essas pessoas para que elas saibam o preço que elas estão pagando quando elas financiam, as vantagens e desvantagens. A questão dos juros, né? A questão dos juros, os juros que estão embutidos nos preços e que ninguém sabe. Ah, deve só olhar se só cabe a prestação no bolso, né? Exatamente, não só olhar se cabe a prestação no bolso, exatamente. Bom, o governo criou recentemente a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas com o Estado de Ministério, né? Isso significa o quê? Sinaliza o quê? Que o governo quer fortalecer realmente esse setor? Isso, isso significa que o governo está prestando atenção nesse setor. Quer dizer, da mesma forma que antes tinha o Ministério da Agricultura e lá dentro tinha uma parte que olhava para a agricultura familiar, criaram o Ministério do Desenvolvimento Agrário e hoje a agricultura familiar é muito mais forte, né? E essa ideia também de criar uma secretaria para a micro e pequena é realmente olhar com todo carinho para esses pequenos empreendedores, porque eles precisam, os pequenos empreendedores precisam de uma coisa, os grandes precisam de outras, os dois segmentos são importantes, então os dois merecem a mesma atenção do Estado brasileiro. Bom, o que que já chamou a atenção nos estudos anteriores sobre a classe média? O que que você poderia destacar para a gente? A classe média, ela é bastante heterogênea, né? Digamos, ela é a classe de renda que mais representa, melhor representa o Brasil, mas tem mais negros e brancos, a proporção é mais equilibrada, nas regiões também, ela também tem uma participação das diferentes regiões bem equilibrada, quer dizer, a classe média, ela é um retrato do Brasil, enquanto a classe alta ainda está, predomina aquele perfil branco da região sul, sudeste, autoescolaridade, na classe baixa tem a região norte, nordeste, negro, a classe média, ela é bastante equilibrada, isso chamou nossa atenção, quer dizer, ela é um lugar democrático. E o que que pensa, o que que quer a nossa nova classe média? Bom, nossa nova classe média, ela pensa o que quer qualquer pessoa, né? Quer garantir uma vida confortável para si, para sua família, quer dizer, uma classe que já consegue não se preocupar tanto com sobrevivência, mas consegue ter um olhar mais prospectivo, então ela consegue ter mais sonhos, mas ela quer escola de qualidade, hospitais de qualidade, quer continuar tendo o seu consumo, comprando o seu carro, enfim, quer viajar mais, né? Agora, essas pessoas estão tendo a oportunidade de viajar, fazer turismo, enfim, acho que ela quer o que as pessoas da classe alta têm. E que agora está bem mais acessível, né? E que agora está bem mais acessível, muito mais gente está conseguindo acesso a esses bens, esses serviços que antes ficavam, eram exclusivamente para alguns. Vocês pretendem divulgar novos estudos sobre a classe média? Sim, nós fazemos esses estudos de forma periódica, nós sempre elegemos um tema, o caderno passado foi sobre desigualdade, heterogeneidade, diversidade, esse daqui foi sobre classe média e pequeno empreendedorismo. Pode passar para a gente ver de novo? Esse caderno aqui, que está acessível no site também da Secretaria de Assuntos Estratégicos, pode entrar lá e baixar, pode baixar os anteriores. O próximo vai ser, esse aqui nós focamos nos pequenos empreendedores, o próximo nós vamos focar nos empregados. Então, vamos ver como que está a situação hoje dos trabalhadores no mercado de trabalho, como que ela era 10 anos atrás, como que ela evoluiu. A gente sabe que muitos trabalhadores conseguiram entrar no mercado de trabalho formal, mas eles ainda sofrem muito com o problema da rotatividade, ou seja, eles ficam menos tempo no emprego do que os trabalhadores das classes mais altas. Então, a gente vai tentar olhar um pouco para os empregados da classe média recém-chegados ao mercado formal, quais são ainda as dificuldades que essas pessoas encontram. E já tem data para divulgação? Sim, nós vamos divulgar no início de julho, acredito que no dia 8. Está certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui na NDA Entrevista. Obrigada pela próxima oportunidade e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Outras informações, então, na página da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.